Pra você que deseja aproveitar o verão aqui em Ribeirão e região, Beira Mar Rio tem moda praia o ano todo. A loja está repleta de novidades pra deixar você super fashion pra essa estação. Beira Mar Rio é uma loja de fábrica que atende no atacado e varejo e desenvolve os melhores modelos de biquinis e maiôs, inspirados nas novas tendências da moda praia. Aqui você encontra saídas de praia, cangas, bolsas, chapéus, sungas, biquinis e maiôs de vários modelos, estampas, cores e tamanhos especiais. Além de toda a variedade em moda praia, a Beira Mar Rio também conta com a linha de natação, fitness e roupas masculina e feminina. Você que mora na região, ligue no 3234 3115 e informe-se sobre a loja mais próxima que trabalha com a marca Beira Mar Rio. A Beira Mar Rio é o shopping da Avenida Antônio e Helena Zerrener e se faz presente o ano todo. Vem pra cá!